Deixei cair o tempo sobre o teu nome Como se deita o mármore sobre a terra E a água se derrama sobre as brasas Vesti-me de luto Como as mulheres que derrubam os berços vazios E tanto os olharem E vi o sangue calar-se finalmente sobre a ferida Como a cera que endurece na palma da mão Antes de perder-se os dedos em boa ira Se que esqueci Foi porque quis alguém que me chamasse Um corpo que fosse outro no meu corpo Uma voz oferecida pela manhã Mais nada, mais ninguém Se o tempo não se tivesse abatido Sobre o teu nome Podia ao menos agora recordar-te Pois não há laje sem corpo Nem cinza que não tenha ardido E a casa está hoje mais fria do que nunca Deixei passar o tempo sobre o teu nome E não há lareira Não há lar Não há filhos Que se pudessem perder de mim Nem velas Para encher de memória Este silêncio E não há Muito obrigado